Bastante calorosa para o nosso parceiro, chegando diretamente da Espanha, representando o Podemos, deputado Rafa Maiorão! Bom, boa tarde gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui hoje nesse Festival Ninja, uma satisfação estar junto com meu amigo Rafa Maiorão. Eu acho que vocês devem estar acompanhando o que aconteceu na Espanha, uma aliança histórica, uma composição histórica para derrotar a extrema-direita, que também mostrou suas garras lá. E o Rafa, pelo Podemos, faz parte dessa composição, que eu acho que é um exemplo para quem está buscando saídas à esquerda, soluções à esquerda no mundo todo. E também uma baita satisfação, um orgulho estar aqui nesse espaço, nesse evento da Mídia Ninja. Essa nave, quando o Pablo Capilé, que está lá atrás, me chamou para vir conhecer aqui pela primeira vez, eu acho que, como todo mundo que entrou aqui, fiquei impressionado com, num momento em que os caras ganharam uma eleição de forma fraudulenta, em que a extrema-direita ainda está muito forte no país, a gente ter, aqui em São Paulo, um espaço como esse, como um espaço de resistência. A importância que é ter um espaço como esse, de resistência cultural, de resistência artística, de resistência política, de encontro de tantas lutas, que é o que o Mídia Ninja tem representado na comunicação democrática, na comunicação popular, nas novas formas de comunicação em rede aqui no Brasil. Para nós foi um baita orgulho ter contado com apoio, com a parceria da Mídia Ninja na campanha que nós fizemos no ano passado e conta isso no dia a dia. Eu tenho visto o evento, vi as atividades ontem, vídeos, fotos, o clima, o ambiente, e eu acho que é de encontros como esse que a gente precisa para saber que não está sozinho. Para a gente se dar conta, trocar energia, trocar pensamento, trocar reflexão e ver que a gente tem muita gente ao nosso lado e junto com a gente para virar esse jogo e para construir uma nova alternativa. Por isso eu queria pedir uma salva de palmas para a Mídia Ninja, para essa nave, para o que representa esse espaço. Olha, o tema dessa nossa reunião aqui, eu acho que não poderia ser mais oportuno e mais atual, que é Por que o culpamos? Eu não sei se vocês sabem, mas o Rafa, além de ser deputado do Podemos na Espanha, o Rafa vem também da luta por moradia, da plataforma dos afetados por hipoteca e da luta de resistência muito forte que teve na Espanha contra despejos de milhares de famílias causados pela crise do capitalismo em 2008. E essa é a luta também do MTST aqui no Brasil, de vários movimentos de moradia ao redor do mundo e eu acho que em tempos como esse, em tempos de tanto retrocesso, em tempos de tanta fake news, em tempos em que a gente tem que explicar a curvatura da terra, a gente tem que convencer as pessoas de que o aquecimento global não é invenção de marxista, em tempos como esse, é muito importante a gente voltar para o básico e fazer uma pergunta como essa. Por que ocupamos? Por que milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas pelo mundo ocupam espaço, imóveis abandonados, terrenos, prédios e se organizam para isso? Essas pessoas que são chamadas todos os dias nas redes sociais de vagabundos. Ah, não querem trabalhar, invadir o que é dos outros, estão querendo ganhar fácil. É isso que na minha trajetória de quase 20 anos no MTST, ao lado de muitas guerreiras, de muitos guerreiros, mas sobretudo de guerreiras, eu ouvi todos os dias. É isso que durante uma campanha presidencial no ano passado, a gente tinha que ouvir nos debates. Se chamaram de vagabundo, de invasor, de criminoso, de terrorista, por lutar por um bem básico, que é a moradia digna. Eu queria trazer alguns elementos para que a gente possa fazer essa discussão aqui e lá fora. para que a gente possa ter argumentos muito fáceis para explicar e para convencer aquelas pessoas que às vezes não são os que difundem fake news, mas são os que consomem fake news. E que se a informação chegar de uma maneira correta, talvez a gente consiga convencer muita gente. Então vejam, quem são aquelas pessoas que vão para baixo de uma lona preta ou que ocupam apartamentos de um edifício abandonado aqui no centro de São Paulo para poder morar. Essas pessoas, ao contrário do que diz o senso comum, a fake news, não são vagabundos que não querem trabalhar. Essas pessoas, em sua maioria, trabalham. Esses dias, nós tivemos orgulho pelo MTST de entregar 910 apartamentos construídos por gestão direta do movimento, aqui perto, em Santo André, no ABC. Construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. E uma das chaves que eu entreguei para um companheiro de quase 70 anos de idade, ele me disse o seguinte, Essa é a primeira casa que eu tenho na minha vida. E aí depois de ter entregue a chave, eu fui conversar com ele. E ele contou um pouco da história dele. Veio do Nordeste, trabalhou na terra desde os 12 anos de idade, veio para São Paulo, aqui trabalhou de tudo que posso imaginar. Trabalhou em montadora, trabalhou em reciclagem, que é o que ele faz hoje, trabalhou em várias empresas, a maior parte do tempo sem carteira assinada. O que é o retrato da classe trabalhadora no Brasil. Trabalhou nas condições mais precárias, durante 60 anos. E só depois de 60 anos, ele teve direito a ter um lar, uma casa, um teto. Essas pessoas, e esse companheiro em particular, não é um vagabundo. Longe disso. Mas é alguém que nunca teve a oportunidade de, pelos meios tradicionais, por um programa habitacional do Estado, ou de chegar numa imobiliária, ou de chegar num banco, para financiar uma casa. No banco, ele não passa nem da porta giratória. Não chega nem no balcão. Quanto menos conseguiu um financiamento imobiliário no Brasil. Essas são as pessoas que ocupam. Pessoas que todo fim de mês, tem que optar entre pagar um aluguel de 500, 600, 700 reais, ou comprar o leite do filho. Essa é a realidade de muita gente no Brasil. E é uma realidade que está escondida. O que a gente vê do sem teto, de forma cada dia mais evidente? Aqueles que estão em situação de rua. E olha, tem crescido. A gente vê a olho nu. Não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Esse ano, eu fui para 17 estados brasileiros. Para dialogar com a juventude, com movimentos sociais. E se tem uma coisa em comum em todos eles, é lamentavelmente o crescimento da população em situação de rua nas grandes cidades. Para todo lado. Agora, essa é a ponta do iceberg. Essa é a face mais visível do problema da moradia. Quem paga um aluguel sem poder e está à beira de ser despejado. Quem mora de favor na casa de um parente e sofre humilhações todos os dias. Uma família de cinco, seis, sete pessoas morando em um cômodo só. Alguém que está numa encosta na beira de um morro. Ou ao lado de um córrego, quando dá uma chuva como essa, enche. Essas pessoas não são vistas, mas estão ali. E a única alternativa que a falta de política pública no Brasil deu para essa gente é se organizar e ocupar. E é isso que faz o MTST. É isso que fazem os movimentos de moradia. É dar uma possibilidade de solução coletiva para um problema que não é individual. Para um problema que é de muita gente. Por isso, essa luta é muito legítima. E vou além. Essa luta está dentro da legalidade no nosso país. O que é ilegal é propriedade ociosa. O que é ilegal é imóvel abandonado. Os defensores do direito à propriedade a qualquer custo se esquecem. Que ao contrário do direito à moradia no Brasil, esse um direito absoluto na Constituição, o direito à propriedade não é absoluto. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é uma tese do MTST. Isso é a Constituição Federal de 1988. Que diz que toda propriedade tem que cumprir uma função social. O que é uma função social? Ela tem que ser moradia para pobre? Não. Ela tem que servir para alguma coisa. Ela tem que estar dentro de um zoneamento, ter um uso comercial, de serviços, residencial. Ela tem que servir para algo. E hoje no Brasil, nós temos 7 milhões e 900 mil imóveis sem nenhuma função social. Largados. Abandonados. Há anos. Há décadas. 7 milhões e 900 mil. Vocês sabem qual é o déficit habitacional do Brasil? Ou seja, o número de famílias que não têm casa? 7 milhões e 780 mil. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E essa casa sem gente está fora da legalidade. Fica ali por décadas sem pagar imposto. O nome disso é especulação imobiliária. Eles esperam, esperam até chegar uma obra, até chegar uma melhoria e aí ele pode vender aquela propriedade por 3 vezes, 4 vezes o preço. É isso que eles fazem. Em todas as cidades do Brasil. E isso, pela Constituição, é ilegal. A luta do movimento, além de ser legítima socialmente, é legítima juridicamente. Aqueles que querem criminalizar o movimento social fazem isso a partir de uma apropriação de classe do judiciário. Fazem isso a partir do que a gente conhece há muito tempo no Brasil, nessa lógica da casa grande, que é a lei que pega e a lei que não pega. A lei que pega é a que interessa aos poderosos. É o que interessa aos donos do dinheiro. A lei que não pega é a que pode, de alguma forma, favorecer a maioria do povo. A lei da função social da propriedade, regulamentada em 2001, no governo bolivariano e comunista do Fernando Henrique Cardoso. Essa lei, essa lei chamada Estatuto das Cidades, não é cumprida. A luta do movimento é para isso. É para que o Estado, o poder público, tome vergonha na cara, pegue esses imóveis abandonados e destine para quem precisa de casa para morar. Isso em qualquer padrão civilizatório. Nós não estamos falando de socialismo. Em qualquer padrão civilizatório, seria uma luta absolutamente natural. Justa, necessária. No Brasil, é coisa de radical, terrorista, que tem que ir para a cadeia. Isso é um retrato. Isso é um retrato do que é a elite brasileira. É um retrato do que é a elite latino-americana. E diz muito dos desafios que a gente tem de agora para frente. Porque eles talvez acreditaram, ingenuamente, que poderiam travar a luta do povo. Que poderiam intimidar toda uma geração de novos lutadores e novas lutadoras nesse país, com um discurso de ódio, com um discurso de medo, com um discurso de ameaças. Que é o que eles têm feito. Agora, nós dissemos e demos esse recado para o Bolsonaro lá durante a campanha eleitoral. Ele disse que iria acabar com o MTST e com o MST. Agora, nós dissemos, se ele quer mesmo acabar com o MTST e com o MST, tem um jeito. A gente pode até ajudar. Quer acabar com o MTST? Faça política de moradia e construa 8 milhões de casas no Brasil. Acabou. Acabou. Quer acabar com o MST? Ainda mais fácil é duas palavrinhas. Reforma agrária. Acabou. De outro jeito, não tem como. Tem gente tentando muito antes dele. E não consegue. Porque o que faz o movimento social não são só lideranças que você pode botar na cadeia e acabou. O que faz só o movimento social não é só a coragem dos lutadores que vão à rua, fecham pistas e ocupam imóveis abandonados. O que faz o movimento social é a necessidade. O que faz o movimento social é a negação de direitos. O que faz o movimento social é a carência. Enquanto isso não for resolvido, não tem bomba, não tem ameaça, não tem Bolsonaro que vai acabar com a luta do movimento. Nem Dória. Nem Dória. Muito menos esse sub-Bolsonaro que governa São Paulo. Agora, vejam, eles disseram que em 2019 eles iam acabar com tudo. Disseram que não tem ocupações. Mentira. Aliás, a Mídia Ninja fez uma excelente cobertura da maior ocupação feita pelo MTST nesse ano aqui em São Paulo, em Guarulhos, bem próximo do aeroporto internacional, com 1.500 famílias. Está lá. Feita no governo Bolsonaro, feita no governo Dória. Simplesmente, eles não divulgam. Quer melhor forma de acabar com as ocupações? Não fale das ocupações. Mas acreditar que as ocupações acabaram porque o Bolsonaro entrou no governo? Mentira. E digo mais para vocês. 2020 vai ser um ano de ocupações. Aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Vai pipocar e vai explodir ocupações. Não só porque a gente quer, mas porque a necessidade se fortalece. Vocês pegam, agora aqui, nessa região, indo para o ABC Paulista, o MTST tem vários núcleos. Iniciou um cadastro em comunidades de pessoas que estão precisando de moradia. Para poder fazer luta por moradia. Pessoas que estão em situação precária. Em um mês, se cadastraram 4.500 famílias. Só numa região, da região metropolitana de São Paulo. E essa, essa demanda não para. E ela vai se traduzir em novas ocupações. Em mais ocupações. Venham ele com a lei que queira vir. Com GLO, com excludente de licitude. Com o que for. Isso não para. E mais que isso. Eu tenho a certeza que 2020, além de ser um ano de ocupações de terra, de imóveis abandonados, de luta por moradia, Rafa, aqui no Brasil também vai ser um ano de ocupação das ruas. O que nós estamos vendo acontecer no Chile. O que nós vimos acontecer no Equador. O que nós estamos vendo agora na Colômbia. E o que nós estamos vendo da resistência heróica dos povos indígenas na Bolívia contra o golpe sangrento arquitetado pelos Estados Unidos. Vocês não tenham dúvida que isso é uma onda. Aqueles que acreditaram que a extrema direita tinha ganho no Brasil e veio para construir uma hegemonia de longo prazo no continente. Essa tese não durou seis meses. A América Latina convulsionou. Nas ruas e nas urnas. Como a vitória do Fernandes e da Cristina lá na Argentina. Essas vitórias começaram a mudar os ventos. A rebelião popular começou a apontar um caminho. E um caminho que para nós fica cada vez mais claro que deve ser exemplo. Aqui para o Brasil. Para o povo brasileiro. Para a juventude brasileira. Para os movimentos sociais do nosso país. E eu quero terminar com isso. Para que a gente possa ouvir o Rafa. Que é... Desde que o Lula saiu da cadeia. Fazem mais ou menos 15 dias. A gente tem ouvido todos os dias na grande mídia desse país. Um discurso pedindo moderação para a esquerda. Dizendo a esquerda está querendo polarizar o Brasil. A esquerda e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Nós temos que encontrar uma solução moderada. Ao centro. Nós temos uma multidão de lideranças políticas. Algumas até que posam de esquerda. Desesperadas em busca de um centro perdido. De um centro que não existe mais. Não por vontade política de um e outro. Mas porque a conjuntura do nosso país. Ela sim se polarizou. Não é uma escolha nossa a polarização. Às vezes a gente tem que perguntar. Se eles esperam. Que enquanto Bolsonaro. Destrói o Brasil. Com um projeto que ataca a nossa soberania. Agora a nova é taxar desempregado. Não tem coragem de taxar milionário com grande fortuna. Resolveu taxar desempregado. Enquanto eles dilapidam o que restou da nossa democracia. Eles esperam que a esquerda fique dócil. Sentada. Fazendo abaixo assinado na internet. Domesticada. E quando a gente reage a altura. Ah. São radicais. Polarizadores. Duas faces da mesma moeda. Não. Nós não vamos cair nessa cilada. O nosso exemplo. Não é qualquer tentativa de composição ao centro. Porque a gente tem visto mundo afora. Que esse caminho não tem dado certo. A unidade da esquerda. E a unidade democrática para derrotar Bolsonaro. Essa sim é fundamental. Mas ela tem que vir junto com uma outra unidade. Que é a unidade com a maioria do povo brasileiro. É a gente voltar a fazer trabalho de base nas periferias. É a gente chamar a militância para pisar no barro e subir o morro. Para ter a humildade de escutar o povo. De estar junto com o povo. De acolher as demandas do povo. De reconstruir relações de solidariedade. Porque só isso vai ser capaz de estimular um novo ciclo de rua no Brasil. Só isso vai ser capaz de construir uma solução que aqueça as ruas desse país. Para que a gente tenha uma nova alternativa. Para aqueles que acham que isso é muito radical. Basta ver o exemplo dos nossos companheiros bolivianos. Eles fizeram um cerco ao Evo Morales. E o Evo, acreditando que poderia pacificar o país. Evitar um derramamento de sangue. Em nome da unidade nacional. Chamou novas eleições e renunciou. O que que eles fizeram? Recuaram? Ao contrário. Depois do golpe, queimaram a casa da irmã do Evo. Saquearam a casa do Evo. E perseguiram ele. E o teriam matado se ele não tivesse saído da Bolívia. A elite latino-americana não tem limites. Não tem papo civilizado com eles. Com eles, eles só respeitam quando a gente tem força. Quando a gente tem gente na rua. Quando a gente tem disposição de enfrentamento. E é com essa moeda que a gente tem que jogar. É isso que a gente tem que apresentar nas lutas do próximo período. Por isso, vocês não tenham dúvida. E vamos nos preparar para isso. Ano que vem vai ser ano de ocupação. De ocupação de terra pelo MTST, pelo MST e pelos movimentos de luta. De ocupação das urnas nas eleições do ano que vem. E de ocupação das ruas para construir uma nova alternativa. Valeu, gente. Estamos juntos. Bom, muito boa quanto a todos e a todas. A verdade é que é um prazer poder compartilhar este espaço. Em primeiro lugar, agradecer a Medianinja a possibilidade de poder participar no festival, de poder ter este encontro e, ademais, poder fazer-lo com o Guilherme. Llevamos já um tempo de amistade, temos compartilhado diferentes momentos políticos no Brasil. Eu só conheço São Paulo e, em boa medida, a culpa tem ele. E, realmente, para nós é importante poder compartilhar este tipo de espaços, poder abrir diálogos que trasciendan as fronteras e que comecemos a ver tamén, bueno, que se existen estrategias globales articuladas desde o Departamento de Estado a través de personagens como Bannon, desde os sectores populares, desde os movimentos sociales, tamén se tienden puentes, se comparten experiencias e se facen encuentros, como este festival de Medianinja, que é tan importante para impulsar o movimento popular a ambos lados do charco. Así que, moitas gracias ao trabalho que a Medianinja faz. Em segundo lugar, para mim é um prazer poder compartilhar esta charla com Guilherme. Não temos ainda tempo de comentar nada. Ayer falávamos e díamos, cando buscamos um tempo para intercambiar, porque da última vez que nos vimos han cambiado muitas coisas, han cambiado muitas coisas por cá e han cambiado muitas coisas por allá e queríamos intercambiar um pouco. Pero, bueno, quizás este também seja um bom marco onde poder facerlo, o vamos fazer em público, mas, bueno, eu acho que pode ser útil. Em primeiro lugar, eu acho que há algo que vêm a plantear os movimentos sociais que plantean a recuperación de espacios, a lógica da recuperación ou a lógica da ocupación. Podemos utilizar ese binomio, podemos utilizar esses dois conceptos. e eu, cando se plantean as posibilidades, se é legal ou não é legal a ocupación, a ocupación de predios que estão vacíos e abandonados, a ocupación de terrenos que estão vacíos e abandonados, ou a utilización da própria vía pública para o exercício dos direitos por parte dos sectores populares, sempre me lembro de uma frase de Malcom X que dizia que era necessário elevar a luta dos direitos civiles à categoria de luta por os direitos humanos, como um elemento central de disputa política por parte dos próprios sectores populares. Creo que é importante que nós e nosotras seamos capaces de poner en valor que é o que supone a própria Declaración Universal de Dereitos Humanos como conquista dos povos, de la victoria dos povos do mundo contra o fascismo en 1945. Não foi um regalo, sino que foi a conquista dos povos e da humanidade que derrotou o fascismo hace máis de 50 anos. E creo que en um momento como este acredita a posibilidade da articulación política e comece a poner encima da mesa que o fato de ser humano nos faz sujeitos de direitos. En um momento em que se estão transformando as élites dos diferentes países do mundo. Em que há uma ofensiva em que estão postas em questão os elementos mais básicos da democracia. É evidente que o modelo económico comece a poner em questão os direitos económicos, os direitos sociais e os direitos culturales. Mas a realidade é que cando se abre ese processo de recorte de direitos ineluctablemente, inevitavelmente, vem detrás o recorte dos direitos civiles e políticos e vem detrás o que nos ensinou a Escola de Chicago e a experiência que supuso para o conjunto dos povos do mundo esa implantación do modelo neoliberal. Decían, hai unha cita apócrifa de Samuelson que dizia que le dixe a Milton Friedman que seu modelo só se podia imponer com a punta das bayonetas. E a realidade é que os dois grandes experimentos que se produxeron para poder imponer o modelo neoliberal se fizeron con a punta das bayonetas se hizo en Chile se hizo en Argentina e se hizo restringindo ao máximo o conjunto dos direitos e as libertades dos sectores populares. Porque as libertades e os direitos dos sectores populares cando se ejercen se convierten en o melhor muro de contención frente aos recortes sociales e frente á negación dos direitos das maiorías. Nós estamos vivendo unha conjuntura complexa e me acordaba me estaba recordando moito a última cita electoral as palabras que dizia Guilherme hoi que dizia ayer que le escuchaba ayer cando dizia aquello de que Bolsonaro e e a esquerda eran dous caras da mesma moneda e que o importante era construir un espacio ao centro e así. Realmente nos tuvimos unhas elecciones el 28 de abril e había unha teoría das élites de lo que venen a ser as principales corporaciones do nosso país que planteaban que debía haber un acordo entre o PSOE o PSOE e un partido que dizia ser de centro e a realidade é que durante meses durante estes meses que transcurrieron hasta a nova convocatoria electoral eso que se vino a chamar el centro asumiu con armas e bagages o discurso da ultraderecha un discurso misógeno e antifeminista un discurso xenófobo e un discurso esencialmente antipopular que viene a plantear un modelo social basado en el darwinismo social basado en la ley del más fuerte que viene a plantear acabar con los vínculos sociales que permiten la construcción de unha sociedade democrática al hacerlo esa fuerza que supuestamente se decía de centro lo único que hizo foi preparar a sú base social para pasar en masa a la ultraderecha para que en estos momentos tengamos unha bancada de 50 diputados en el Congreso en nuestro país de la ultraderecha el plan el plan de las élites el plan de las élites es que nosotros como unha fuerza política de carácter popular independiente del poder económico de nuestro país sustentada esencialmente con las aportaciones de los sectores populares que es lo que nos permite a nosotros y a nosotras poder hacer campaña se suponía que nosotros y nosotras teníamos que desaparecer en estas elecciones era necesario que hubiera unha lógica de concertación que permitiese poder aplicar políticas neoliberales desde el gobierno y la realidad ha sido distinta el plan no ha salido bien aquellos que se denominaban de centro se han corrido a la derecha y nos encontramos como no le ha quedado otro remedio al PSOE de conformar un gobierno de coalición con nosotros y nosotras que está terminando de cerrarse el acuerdo pero firmamos el preacuerdo recientemente pero la realidad es que el proceso político más allá de la entrada en el gobierno más allá de ser capaces de empezar a pensar en políticas públicas favorables a las mayorías sociales es necesario generar al mismo tiempo una tensión que ponga la agenda popular encima de la mesa y que imponga cuáles son las políticas públicas que tienen que empezar a resolver los problemas si no están los problemas encima de la mesa no va a haber solución a los problemas si la agenda la pone la extrema derecha si la movilización en la calle la pone la extrema derecha evidentemente no va a haber resolución de los principales problemas de las mayorías sociales en nuestro país y por eso es fundamental la tensión entre el movimiento popular y la capacidad de disputa en el seno del gobierno nosotros ayer hacíamos la disputa en el parlamento hoy la vamos a hacer en el seno del consejo de ministros pero no va a haber forma de articular políticas que reviertan y permitan la recuperación de derechos para las mayorías sociales si no hay un empuje del movimiento popular que sea capaz de imponer una agenda de transformaciones donde pongan en el centro la necesidad de que la política se convierta en una herramienta fundamental para defender el derecho a la vida de las mayorías si la política no tiene en el centro la transformación de la vida no es política es politiquería el modelo económico el modelo social el modelo cultural que hoy se quiere imponer a las mayorías sociales se puede resumir en una palabra precariedad la precariedad entendida como una como una forma de vida para las mayorías sociales y la precariedad normalmente se identifica con las formas de relaciones laborales con el tipo de contrato que tenemos la contratación temporal a tiempo parcial los salarios bajos pero realmente la precariedad va mucho más allá la precariedad se plantea como una forma de vida que impone el miedo como régimen a las mayorías sociales el miedo a que no sabes si mañana te van a echar del trabajo el miedo a que no sabes si vas a tener la oportunidad de si enfermas poder acceder a un médico el miedo a que no sabes si estando en la universidad tienes un problema académico te van a quitar la beca y te van a echar de la universidad y no vas a poder seguir estudiando el miedo como herramienta política de dominación frente a eso es necesario la articulación de lógicas de esperanza que reconozcan la vulnerabilidad de la vida y la necesidad de articular la interdependencia entre los seres humanos que no podemos vivir independientes los unos de los otros sino que necesitamos construir lazos comunitarios que pongan en el centro la necesidad de articular la revolución de los cuidados como una forma central de articulación social de articulación comunitaria como una nueva forma de institucionalidad hay veces que tenemos que irnos a lo básico y decía en estos momentos si viviera de Gaulle el que fue general francés e hizo la resistencia a los nazis hoy sería un radical peligroso cuando era un señor conservador y hemos llegado a un momento en el que es necesario empezar a plantearnos para qué tienen que servir las instituciones la disputa institucional viene a plantear que las instituciones se tienen que convertir o en una herramienta de las élites o en una herramienta útil para los sectores populares que en el seno de las instituciones también se produce una disputa política pero que necesitamos ocupar las instituciones necesitamos que la vida de los sectores populares entre en la agenda política institucional porque es la fórmula que al mismo tiempo va a permitir que las calles entren en las instituciones que la vida entre en las instituciones frente a la política de la muerte que supone el modelo neoliberal para las mayorías sociales de nuestros pueblos creo que en estos momentos recordar principios básicos de la democracia como son la libertad la igualdad y la fraternidad al que yo le sumaría la sororidad como un elemento central de aporte de articulación de la comunidad en el siglo XXI nos viene a plantear en primer lugar la necesidad de la articulación de los derechos la igualdad frente a las instituciones pero la fraternidad y la sororidad nos viene a plantear que no es posible la articulación de una sociedad democrática si no se garantiza el derecho a la existencia del conjunto de la población mediante la articulación de los derechos sociales mediante la articulación del derecho a la moradía del derecho al trabajo del derecho a la educación del derecho a la salud que son elementos esenciales para poder hablar de una sociedad democrática junto con la posibilidad de la participación democrática en el proceso político del conjunto de la sociedad y especialmente de los sectores populares que se encuentran privados de la participación en el proceso político el proceso político ha estado hegemonizado por las élites económicas que mandan sin presentarse a las elecciones es necesaria la articulación de alternativas democráticas y populares y eso significa que las propuestas políticas no se van a articular única y exclusivamente en torno a los valores sino que tenemos que ser capaces de poner en el centro los intereses había un tipo al que yo le tengo especial afecto que decía que cuando tengas dudas de cuál es la orientación política de alguien pregúntale cuál es la posición que tiene con respecto a los monopolios creo que en estos momentos es una de las claves fundamentales para poder hacer el análisis político de cuál es el carácter que tienen cada una de las fuerzas políticas que van a la disputa electoral pero que plantean al mismo tiempo la disputa todos los días creo que es necesario que seamos capaces de pensar de entender que hay un nuevo pinochetismo en marcha que la extrema derecha que hoy está emergiendo en Europa viene de la mano del departamento de estado igual que en Latinoamérica nosotros estamos conociendo una nueva extrema derecha que no conocíamos que a mí cada vez que les oigo me recuerdan una y otra vez a Bolsonaro que esconden esencialmente el plan económico y social para las mayorías sociales a través de la articulación de propuestas políticas basadas en las fobias sociales que permiten la lucha del último contra el penúltimo y es necesario que seamos capaces de pensar y de tejer lazos de solidaridad de intercambio y de pensar en las nuevas formas democráticas del siglo XXI y las nuevas formas democráticas del siglo XXI significan que tiene que haber un proceso de reapropiación de disputa de las instituciones por parte de los sectores populares articulando nuevas formas de democracia que hacen efectivos no sólo los derechos civiles y políticos sino los derechos económicos sociales y culturales cuando yo estuve en el campamento de San Bernardo recuerdo que estando allá comentaba con con Guillerme y decíamos y la reflexión después del debate que teníamos después de conocer era algo que es común a los movimientos sociales en el en el mundo hoy cuando la gente que está privada de derechos de su derecho a la moradía ocupa un espacio y plantea el cumplimiento de la función social de la propiedad ellos son los que están defendiendo la legalidad y no las instituciones que garantizan el uso antisocial de la propiedad y eso es importante que seamos capaces de articularlo y eso tiene que ver con un derecho social pero si nos fijamos nosotros en nuestro país la lógica que produjo la movilización del 15M fue un cierre oligárquico y de recorte de libertades también en la ocupación del espacio público para la utilización para la participación democrática del derecho de reunión del derecho de manifestación del derecho de protesta necesitamos reapropiarnos de esa herramienta que es la declaración universal de derechos humanos como herramienta fundamental de combate frente a la extrema derecha frente al proyecto de las élites que vuelve a ser el proyecto de los Chicago Boys el proyecto de Pinochet el proyecto de los Videla que vienen a intentar reeditarlo en una nueva fórmula 2.0 que tiene como lógica la implementación de una lógica dictatorial frente a las mayorías sociales aunque se mantengan algunas formalidades democráticas como puede ser la votación cada cuatro años en estos momentos creo que es importante que seamos capaces de aprender del movimiento feminista que ha puesto en el centro la necesidad de la revolución de los cuidados como un elemento central de rearticulación social que viene a decir que la acción política tiene que tener la vida en el centro tenemos que ser capaces de entender y de conseguir que tenga alcance político la movilización de la gente joven que está poniendo en el centro que no existen dos mundos que solo tenemos uno y que en estos momentos 70 multinacionales son las responsables de la mayoría de la contaminación que vive nuestro mundo y que es necesario cambiar el eje del modelo económico para poder garantizar la vida en el presente y la vida en el futuro para nuestros pueblos y que es necesario entender que hoy la condición humana nos hace sujetos de derechos que frente a aquellos que intentan negar el carácter plurinacional de nuestros pueblos como ocurre en Bolivia que intentan negar el derecho a la participación democrática de la gente de abajo tenemos que ser capaces de trenzar amplias alianzas que pongan en el centro una agenda democrática y popular que impongan conquistas democráticas hoy defender el programa del comité nacional de la resistencia que se opuso a los nazis es revolucionario porque viene a plantear que el estado tiene que garantizar los derechos civiles los derechos políticos pero al mismo tiempo tiene que garantizar los derechos económicos los derechos sociales y los derechos culturales tenemos que ser capaces de recuperar la memoria popular de los pueblos del mundo que ya una vez derrotaron al fascismo como una expresión terrorista del modelo económico capitalista para imponer una sociedad democrática con los pueblos dentro que sean capaces de garantizar los derechos de todos y de todas muchas gracias sensacional festival ninja vamos então a nossa clássica rodada de perguntas levantou a mão dole uma dole duas é sempre essa timidez inicial você se garantiu então pode vir vem para a transmissão tem que aparecer aqui dois só homem gente aí vocês me complicam aqui nenhuma mulher participar do debate ocupada aí boa por favor pode vir também última vaga dole uma dole duas dole três ninguém foi vamos começar boa tarde boa tarde a todos a todos e a todas boa tarde a vocês primeiro muito obrigado pela participação de vocês pela partilha a minha pergunta tem muito a ver também com a partilha que vocês fizeram mas em especial com uma realidade que eu vivo eu acho que não só mas também muitas das pessoas que estão aqui eu moro do lado do prédio que caiu no início do ano do Wilson Paes no início do ano passado e eu vi muito de perto aquela realidade das pessoas que viam ali uma moradia ainda que precária nas sessões do edifício mas que perderam aquele pouco que tinham por causa da estrutura que foi abaixo e eu vi uma rede de solidariedade desculpa eu vi uma rede de solidariedade muito forte que se criou pra ajudar aquelas famílias que perderam tudo mas eu também vi naquele momento o quanto que a desgraça é um terreno fértil pras pessoas mostrarem aquilo que elas não têm de bom no coração e aquilo que é de fato a ideologia delas eu vi muita gente torcendo pra que elas passassem fome vi muita gente torcendo pra que elas não conseguissem nada e muita gente torcendo pra que a polícia fosse lá e derrubasse a ocupação no meio do ar do Paissandu e é triste pra mim perceber porque eu acho eu que eu não sou uma pessoa maravilhosa na minha vida mas eu acho que as vezes a nossa luta não é uma luta política é uma luta humana sabe é humano você querer que as pessoas tenham moradia é humano você querer que as pessoas comam é humano você querer que as pessoas não sejam mortas por causa da cor da pele delas então a pergunta que eu faço é a gente fala que a esquerda tem que se polarizar tem que se radicalizar mas na minha concepção eu não entendo isso como radical eu entendo isso como puramente humano necessário e eu imagino que muitas das pessoas que foram conquistadas por esse discurso da extrema direita e tudo mais não sejam pessoas de fato de ideologia fascista pessoas que acreditam naquilo mas pessoas que se viram desenganadas de alguma forma pelos governos que a gente teve anteriormente acabaram sendo levadas a isso então o meu questionamento é como que a gente que tem uma luta voltada para a questão social pode não abrindo o mundo a nossa radicalidade também conseguir dialogar com essas pessoas a partir dos direitos humanos a partir dessa realidade humana obrigado só recebi uma informação aqui para o pessoal da internet então quem for fazer a pergunta pode vir aqui essa aqui é a posição da pergunta não, eu queria fazer na verdade uma pergunta para o Rafa deixa eu só Rafa desculpa ter saído um pouco do contexto nacional mas é que é uma dúvida muito próxima assim minha a Angela Davis quando ela veio aqui para o Brasil ela mencionou sobre a revolução curda no mundo que está rolando lá no Oriente Médio e eu queria saber porque o que você comentou sobre a nossa a nossa luta é preservar a memória cultural de todos os povos do mundo eu queria que você falasse um pouquinho só sobre isso tipo a respeito da revolução curda como que a gente consegue resgatar aquelas pessoas que estão lá do outro lado e trazer isso para a América Latina porque a gente tem aqui uma luta também pelo estado plurinacional e eu vejo como a gente pode conectar tudo isso e eu queria saber se você tem uma opinião a respeito disso bem eu queria dizer primeiro que estou emocionada aqui com Guilherme Boulos e Rafael feliz por por estar nesse momento que a gente está aqui eu inclusive queria comentar que a gente está num momento de desesperança que lá fora o povo está desanimado e aqui na nave o pessoal está na maior vibe boa para a gente fazer essa mudança necessária então queria pedir para o Rafael falar mais dessa revolução dos cuidados sobre o movimento feminista também e acho que isso é uma dimensão essencial para nós e para o Guilherme Boulos queria que ele entrasse na polêmica da conjuntura atual de como é que a gente vai enfrentar a conjuntura no próximo período agora porque a gente está nas ruas há muito tempo sofrendo várias derrotas não vai ter copa não vai ter golpe não vai ter PEC e tudo que a gente fala tem então é melhor a gente pensar direitinho o que a gente vai falar e do ponto de vista político a gente passou por um processo que a gente sofreu golpes tiraram a presidenta Dilma a gente lutou contra mas tem setores inclusive do Partido dos Trabalhadores que segue fazendo aliança com os golpistas então como é que a gente vai enfrentar isso agora porque de fato me parece complicado que a gente como é que a gente faz agora a gente tem que fazer aliança com todo mundo mesmo essa derrota que nós sofremos é demorada ou será que a gente vai conseguir reverter rapidamente queria comentar assim mais por aí também obrigada boa tarde eu sou José Carlos sou natural do Maranhão sou de Goiás atualmente moro em Goiás é um prazer Boulos acompanhe o seu trabalho eu votei em você minha família votou em você a gente acredita em você mais pelo exemplo do que também é claro que a gente é de esquerda obviamente mas é muito mais o seu exemplo da sua batalha da sua luta que ela é até anterior a sua participação na política partidária no caso então a gente já acompanha há um bom tempo parabéns e aí a minha pergunta é a briga pela moradia é um direito é um sonho a gente luta corre atrás e quando a gente consegue apenas começou porque aí tem os outros direitos que a gente precisa buscar que aí é a creche que é a escola perto eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esses outros direitos que vem após a conquista da moradia você ocupa ali um terreno constrói uma casa como é que é a luta depois por esses outros direitos eu queria que você me explicasse isso viu bom vou fazer o mais despacio do que eu fiz antes a ver em primeiro lugar sobre a questão que planteava o companheiro eu acho que que precisamos resignificar e reapropiarnos do conceito da política a política desgraciadamente no último tempo se ha convertido não na ferramenta ou no arte de fazer possível o necessário mas precisamente no contrário na capacidade para perder o tempo mentre não se faz o que é necessário para garantizar os direitos das maiorias sociais necessitamos a reapropiación da política como a capacidade para poder cambiar a vida por parte das maiorias sociais necessitamos fazer política porque se não fazemos política nos a fazem e quando nos a fazem passam por encima dos nossos direitos em segundo lugar com a questão que se planteava da plurinacionalidade como uma ferramenta clave para poder afrontar o siglo XXI creo que necessitamos uma reflexão desde o movimento popular sendo capaces de aprender das aportações obviamente dos povos originários na construção da nova institucionalidade na América Latina também de experiências como as que se han dado e se planteava antes como as que se han dado no Kurdistão em que se vem a plantear a disociación entre a questão nacional das pessoas que integram a comunidade e a articulación da comunidade a articulación da institucionalidade a realidade é que hoje nas comunidades entre os sectores populares no meu país por exemplo é muito difícil encontrar uma visão uninacional que te permita entender a realidade do nosso próprio povo no nosso povo se falam entre 150 e 200 línguas que só estão protegidas nas dos territórios históricos e na oficial do Estado nós e nós precisamos construir o conceito da plurinacionalidade da mão do conceito da soberania popular que faz que todas as persoas que integran a comunidade son sujeitos de direitos as persoas por sua própria condução humana son sujeitos de direitos que les permiten participar tamén ou les deben permitir participar tamén do próprio processo político e da construção de unha institucionalidade que teña que responder á vulnerabilidade da vida á interdependência dos seres humanos e á necesidade de que as instituciones se convierta en unha herramienta de cuidado da vida humana frente ás adversidades frente ao modelo da competencia que é un modelo que vai en contra da própria lógica da articulación humana e aí tento ir dar con o que planteaba a companheira de qual é a aportación que está facendo hoxe o movimento feminista ao conjunto do movimento popular é a dizer creo que temos a necesidade de aprender e de escuchar moito de aprender e de escuchar moito en torno en primeiro lugar ao trabalho que non se reconoce que non se retribuye e que non vai ao produto interior bruto e iso face que logo non se reparta é necessária a articulación e a redefinición do conceito do reparto do trabalho e da riqueza en primeiro lugar do reparto do trabalho no ámbito do privado e é certo que necesitamos un cambio fundamental nas nossas relaxiones personales pero ao mesmo tempo necesitamos tamén a articulación de novas formas de relación comunitária que nos permitan articular nova institucionalidade que necesariamente non está vinculada ao Estado sino á interrelación social entre as persoas que articulan unha comunidade e a terceira a terceira pata que a mi me parece un elemento clave de construcción democrática a necesidade da articulación dos servicios públicos como unha fórmula que garantice que acabe a carga que cae nas espaldas das moxeres no ámbito dos cuidados e se convierta en unha obligación do conjunto da sociedade que se articula a través de servicios públicos ben remunerados ben remunerados con buenas garantías de trabajo que permitan empezar a pensar que as lógicas de desarrollo non pode ser única e exclusivamente a producción de bienes de forma indefinida sino que ten o eje central de construcción social como somos capaces e nos facemos responsables entre todos e todas da política dos cuidados esa revolución dos cuidados que viene a plantear creo desde o próprio movimento feminista esta é unha aportación revolucionária ao conjunto do movimento popular e creo que tenemos que ser capaces de destaparnos os oídos de poner toda a nosa atención aos planteamentos que se están facendo porque están ponendo en cuestión os elementos centrales que configuran o modelo económico neoliberal que se basa no darwinismo social que se basa na competencia salvaje e que se basa na lei do máis forte porque viene a negar a vulnerabilidade da vida dos seres humanos viene a negar a interdependencia dos seres humanos non podemos vivir sin depender dos uns dos outros e viene a negar a necesidade da construcción da fraternidade e da sororidade como unha herramienta como un elemento central de unha nova institucionalidade que ponga a vida no centro das persoas graças bom primeira questão que na verdade foi a última que foi feita sobre a continuidade das lutas depois que as pessoas conquistam moradia vejam talvez um dos maiores limites de todos os programas sociais de habitação que já foram feitos no Brasil é pensar só a casa e não pensar a cidade a lógica precisa ser baseada no direito à cidade na construção de uma cidade democrática porque porque se não se reproduz esse movimento que é o movimento histórico da cidade do capital que é o movimento histórico nas grandes metrópoles latino-americanas que você pode até ter casa mas é rico no centro pobre na periferia e sendo jogado para cada vez mais longe a cada novo ciclo de expansão urbana é também um novo ciclo de expulsão de aumento de muro de ampliação de desigualdade talvez a forma mais evidente palpável da desigualdade no Brasil sejam as cidades porque nas cidades a desigualdade está expressa na geografia no território como segregação territorial centro e periferia bairro formal legal onde tem tudo todos os serviços públicos toda oferta privada e bairros periféricos favelas comunidades onde além de não ter a garantia da posse da terra o único serviço que chega com eficiência é a polícia e não para prestar segurança pública para fazer controle e muitas vezes uma política de extermínio então o debate precisa ser feito como um debate de construção de cidade de democratização da cidade do acesso aos serviços fundamentais à infraestrutura urbana esse debate que o MTST faz desde a sua origem e que passa por um movimento de de um lado levar a periferia para o centro e isso e isso significa requalificar os imóveis urbanos abandonados nas regiões centrais de todas as cidades e destinar para moradia popular quebrar a barreira quebrar o muro de que pobre não pode morar no centro de que pobre tem que viajar duas horas num ônibus ou num trem para chegar todo dia no trabalho a disputa do centro é a disputa de uma cidade democrática mas de outro lado além de levar a periferia para o centro nós temos que levar o centro para a periferia porque a periferia não vai acabar e as qualidades urbanísticas a oferta de espaços de lazer de cultura a maior parte dos distritos de São Paulo não tem uma oferta adequada de biblioteca de casas de cultura básico isso é também fazer o processo de reforma urbana e de direito à cidade a forma de fazer tem a ver com a luta porque vejam vou dar um exemplo para vocês se você pega um conjunto habitacional que é feito pelo poder público para remover famílias de um lugar aí junta gente de 10 comunidades diferentes e joga literalmente dentro de um conjunto gente que não tem uma experiência de vida em comum uma experiência de luta em comum e muitas vezes esses conjuntos habitacionais se tornam focos de conflito hoje estão sendo tomados pela milícia em várias partes do país e a luta ou a conquista do teto e da moradia acabou ali agora se isso vem de um processo de luta anterior por exemplo aqui em São Paulo nós conquistamos o maior conjunto habitacional não em número de apartamentos mas no tamanho e na qualidade dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida no Brasil foi o condomínio João Cândido aliás quem a gente deve homenagear porque ontem completou 109 anos da revolta da Chibata liderada pelo marinheiro negro João Cândido que foi homenageado com o nome desse condomínio nesse condomínio nós conseguimos construir com o mesmo dinheiro que as empreiteiras faziam 39 40 metros quadrados uma casa nós fizemos 63 metros quadrados com o mesmo dinheiro com 3 dormitórios com varanda com elevador com área social isso foi entregue no final de 2014 vai completar agora 5 anos no mês que vem em dezembro e as pessoas estão lá vivendo mas logo na primeira semana no condomínio aconteceu um problema e quebrou o elevador de um dos prédios e aí se iniciou uma discussão chamou-se uma assembleia como é que vai lidar com isso mandou um pedido para a empresa porque estava na garantia a empresa do elevador nem apareceu não foi aí vamos fazer um abaixo assinado aí essas pessoas que estavam morando lá tinham feito ocupação participado da luta e conquistado aquela casa e nesse processo elas ganharam consciência consciência política consciência de classe consciência de luta uma senhora lá no fundo da assembleia eu me lembro eu estava nessa assembleia no condomínio uma senhora lá no fundo falou a gente conquistou isso aqui ocupando não foi se a empresa do elevador não quer responder vamos ocupar a empresa do elevador e aprovado por aclamação na assembleia lá foi o povo e ocupou a empresa do elevador no fim da tarde o elevador estava consertado então vejam daí esse mesmo povo que conquistou a casa que consertou o elevador conquistou a linha de ônibus conquistou o espaço para creche inaugurou seis meses atrás uma bela de uma quadra comunitária na frente do condomínio e foi tendo as suas conquistas como resultado da organização e do aprendizado da luta isso é fundamental a luta pelo direito à cidade passa pela conscientização do povo sobre como conseguir as necessidades todo mundo sente todo mundo sabe quais são agora o aprendizado de que isso se obtém pela luta pela organização por um trabalho coletivo isso é prático isso é exemplo e as pessoas que puderam vivenciar isso aprenderam para nunca mais esquecer segunda questão sobre as alianças olhem nós vivemos um momento duro no Brasil um momento em que os princípios mais básicos da democracia estão ameaçados o filho do presidente da república que não ganhou a embaixada está falando de AI-5 tem mais militares na esplanada nos ministérios do que tinha durante a ditadura militar o presidente da república homenageia torturador e mandou essa semana um projeto para o congresso nacional de generalizar GLO com excludente de licitude que é um caminho para autorizar abate além das periferias que é o que eles já fazem historicamente nesse país com a juventude negra nas manifestações basta declarar GLO garantia de lei ordem ou seja nós temos um processo de ataque sem precedentes a valores básicos de democracia é evidente que isso deve fazer com que a gente busque dialogar compor conversar com vários setores em defesa da democracia brasileira conversar não tira pedaço de ninguém agora ao mesmo tempo que a gente conversa nós temos que aprender as lições do passado nós temos que entender como é que nós chegamos até aqui uma coisa é a gente ter a amplitude é não ser sectário é não ser estreito para a gente defender a democracia brasileira para defender direitos e liberdades que estão em risco outra coisa é a gente cair no canto da sereia e acreditar que setores que não tem compromisso nenhum com o povo e muito menos com a democracia podem ser nossos aliados nessa luta não são não são saber onde as pessoas estavam no verão passado é importante para saber onde elas vão estar no próximo verão então nós não podemos nos iludir até porque em parte o que nos trouxe a essa situação foi e essa é uma crítica que eu acho que a esquerda tem que ter a humildade porque uma esquerda que não tem humildade de reconhecer os seus erros não vai poder apontar para um projeto de futuro tem que ter essa humildade e acho que um dos erros que foram cometidos foi justamente ter acreditado que com aliança com setores da direita aliança com oligarquias que sempre controlaram o estado brasileiro se poderia sustentar no longo prazo uma governabilidade para um projeto democrático e para um projeto mais popular na primeira oportunidade que essa turma teve para pular do barco e dar uma apunhalada fizeram e foi o golpe de 2016 esses mesmos que se diziam aliados hoje estão na base sustentação do Bolsonaro no Congresso Nacional então a gente tem amplitude para lutar pela democracia ao lado de quem for e sem ressentimentos é muito importante mas isso não significa esquecer o passado isso não significa não ter a firmeza e a convicção de que a saída tem que ser com uma aliança com o povo e não com uma aliança com o centrão o centrão não é sequer o velho centro democrático que o Ulisses Guimarães representou lá na constituição de 88 que de algum modo garantia um contrapeso e permitia um funcionamento das instituições democráticas brasileiras esse centro morreu o que restou é um centrão fisiológico que vai para o lado de quem paga mais essa turma não vai ser aliado para um projeto de mudança no Brasil eu não tenho essa avaliação e eu acho que qualquer perspectiva de renovação da esquerda precisa ter esse reconhecimento com quem a gente anda conversar nós podemos conversar com todos agora sem perder de vista qual é o caminho que nós precisamos seguir e por último por último a questão que o companheiro colocou sobre bom nós somos radicais ou pelo menos a sociedade nos vê como radicais mas o que nós estamos defendendo são coisas tão básicas tão simples tão humanas que tem algo aí que não fecha vejam uma das questões que eu sempre tive que enfrentar desde que fui morar numa ocupação do MTST e desde que entrei no movimento foi porra o cara não é sem teto o que ele está fazendo no movimento sem teto e a todo momento essa questão vem numa entrevista da imprensa ou vem na conversa com alguém ou aparece nas redes sociais eu acho que ela é um sintoma de uma crise que a gente vive na sociedade brasileira que não é apenas a crise econômica não é apenas a crise política é uma crise ética é uma crise de destino para as pessoas a solidariedade se tornou uma coisa fora do dicionário e da vida comum se tornou absolutamente natural que a gente veja alguém que está morando na rua com fome com frio numa situação precária e passe e não veja isso a não ser como parte da paisagem e tem um olhar frio e desumanizador em relação a esse fenômeno social se tornou absolutamente natural que a gente veja alguém uma criança num semáforo vendendo bala pedindo dinheiro para comer com uma plaquinha na mão dizendo que está com fome e que a gente fecha o vidro a sociedade na crise de destino que nós estamos passou a admitir e a naturalizar a barbárie aquilo que para nós deveria ser uma indignação humana que vem de dentro mais fundamental se tornou algo por quê? a pergunta se inverteu a pergunta que a gente deveria fazer para essa turma é por que que não tem mais gente que se indigna com isso e que se engaja numa causa mesmo que essa causa não seja originalmente sua até porque ninguém aqui precisa passar fome e não ter o que comer para ser solidário e entrar na luta contra a fome no Brasil essa causa tem que ser de todos nós essa é uma causa básica pelo teto pela vida por que que a gente defendendo coisas tão elementares que as pessoas tenham teto que as pessoas tenham trabalho que as pessoas tenham direito que as pessoas possam viver que o direito da Vale de fazer mineração predatória em Brumadinho e Mariana não é maior que o direito daquelas pessoas de viverem de que o direito do ruralista do agronegócio de fazer a sua plantação para exportar não é maior que o direito de viver dos indígenas e dos quilombolas não é maior do que a necessidade de preservar a floresta de preservar os rios e da gente não comer com vinda envenenada todo dia isso que seria tão básico de se defender numa sociedade se tornou radical eu acho que isso diz muito do tipo de sociedade que a gente vive no Brasil coisas que até em outros países capitalistas os Estados Unidos que é o modelo deles fez reforma agrária coisas que em outros países capitalistas foram incorporadas pela dinâmica no Brasil é revolucionário bolsa família coisa de comunista pobre na universidade negro no aeroporto o que é isso isso é revolução nós temos uma elite econômica e política que tem o DNA da casa grande que pensa com a cabeça da casa grande uma elite do atraso como disse o Gessé Souza não mudaram passou 500 anos e eles não mudaram eles não admitem qualquer tipo de avanço civilizatório que seja para os mais pobres mesmo eles continuando lá em cima e quando a luta por uma casa não é admitida pelo capitalismo ou pela gestão nacional desse capitalismo quando a luta por comer é vista como subversiva por esse capitalismo quando a luta por viver não é aceita por esse capitalismo quando ter direitos e poder trabalhar dignamente se tornou algo radical eles não deixaram outra opção para nós a não ser lutar contra o capitalismo nós não lutamos contra o capitalismo porque a gente leu um livro ou decidiu abstratamente mas porque o capitalismo não permite que as maiorias vivam com o mínimo de dignidade a radicalidade e o extremismo deles fez com que uma causa básica de vida de teto de trabalho se torne no Brasil uma causa radical eles nos atiraram as ruas por completa falta de senso humanitário por flertarem com a barbárie que é o que hoje eles representam no Brasil nós temos apenas que está a altura dessa luta e a altura desse desafio obrigado gente do bruxo de sábio pro bruxo Gente, anunciando as próximas atividades de hoje, para que vocês continuem acompanhando tudo o que está acontecendo aqui na nave. Agora, lá no galpão, está acontecendo encontros dos advogados ativistas. Então, quem quiser falar sobre direito...